Ilumina esse curral, essa arena vai ferver, Você não viu nada igual, nem tão cedo vai vir. Em Valentim você vai ver o que é amor, Diga no balanço da toada pra poder brincar de boi, Deixa o coração pra batucar a palta o corpo e segue o boi. Diga no balanço da toada pra poder brincar de boi, Deixa o coração pra batucar a palta o corpo e segue o boi. Levante os braços e o céu derrama o véu da noite no abraço, A gente pega quem navega nesse barco. Sou do São José, da Sacunhã, do meu pajé, Batendo palmas, aqueço o fogo, acerto o jogo, acendo a alma, Se a minha lágrima rolar entrego as águas. Foi garantido eu sou, ou garantido eu vou, pois garantido eu sou. Em Valentim você vai ver o que é amor, Você vai ver o que é amor, você vai ver o que é amor, você vai ver o que é amor. Em Valentim você vai ver o que é amor, você vai ver o que é amor, você vai ver o que é amor. Xinga no balanço da toada pra poder brincar de boi Deixa o coração pra batucar, assalta o corpo e segue o boi Xinga no balanço da toada pra poder brincar de boi Deixa o coração pra batucar, assalta o corpo e segue o boi Levante os braços, que o céu derrama o pé da noite Num abraço, a gente pega quem navega nesse barco Sou do São José, dessa cunhã, do meu pajé Bato dentro do palmas, aqueço o povo, acerto o jogo, acendo a alma Se a minha lágrima rolar, entrego as águas Foi garantido eu sou, com garantido eu vou Pois garantido eu sou Levante os braços, que o céu derrama o pé da noite Num abraço, a gente pega quem navega nesse barco Sou do São José, dessa cunhã, do meu pajé Batendo palmas, aqueço o povo, acerto o jogo, acendo a alma Se a minha lágrima rolar, entrego as águas Foi garantido eu sou, com garantido eu vou Pois garantido eu sou Levante os braços, que o céu derrama o pé da noite Um abraço, a gente pega quem navega nesse barco Sou do São José, dessa cunhã, do meu pajé Maravilha o palmas, aqueça o povo, acerto 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 o povo Ilumina esse curral Essa arena vai metê-fe'ц Você não viu nada igual Nem tão cedo vai vir Em Valentim você vai ver o que é amor Você vai ver o que é amor Em Valentim você vai ver o que é amor Você vai ver o que é amor Você vai ver o que é amor Diga no balanço da toada Pra poder brincar de boi Deixa o coração pra batucar A falta o corpo e segue o boi Diga no balanço da toada Pra poder brincar de boi Deixa o coração pra batucar A falta o corpo e segue o boi Levante os braços E o céu derrama o véu da noite No abraço A gente pega a clima Pede a merce barro Sou do São José Nessa cunhã do meu pajé Batendo palmas Aqueço o fogo Acerto o jogo Acendo a alma Se a minha lágrima Se a minha lágrima rolar Entrego as águas Pois garantido eu sou Ou garantido eu vou Pois garantido eu sou É garantido você vai ver o que é amor Você vai ver o que é amor Você vai ver o que é amor É garantido você vai ver o que é amor Você vai ver o que é amor Você vai ver o que é amor Diga no balanço da toada Pra poder brincar de boi Deixa o coração pra batucar A falta o corpo e segue o boi Xinga no balanço tatuada pra poder brincar de boi Deixa o coração pra lá tocar na solta o corpo cego boi Levante os braços, que o céu derrama o pé da noite Num abraço, a gente pega quem navega nesse barco Sou do São José, essa cunhã do meu pajé Batendo palmas, aqueço o fogo, acerto o jogo, acendo a alma Se a minha lágrima rolar, entrego as águas Pois garantido eu sou, com garantido eu vou, pois garantido eu sou Levante os braços, que o céu derrama o pé da noite Num abraço, a gente pega quem navega nesse barco Sou do São José, essa cunhã do meu pajé Batendo palmas, aqueço o fogo, acerto o jogo, acendo a alma Se a minha lágrima rolar, entrego as águas Pois garantido eu sou, com garantido eu vou, pois garantido eu sou Levante os braços, que o céu derrama o pé da noite